Chico Carvalho, esse foi pra você, mano! Te amo! Segue o baile! Quer ver a violência? Quer ouvir? 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 Tchau! Não vai ser quem hoje me deixa o salário A casa de Israel que não vai curar A barba do ser carinha de mulher que me comprou Israel que não é o Brasil E eu não acho você Eu quero ser a pioneira Saiga minha bandeira e flasta minha raiz Esse mundo novo, me torço louco Oh Johnson! Yes! For all we can stand, Oh Johnson! $8 million! Oh Johnson! Amém. 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 Estou presente! Ele é a camiseta? Estou presente! O que está aqui? Estou presente a nação verde e branco da Zona S! Brilha Estrela Quente, Padre Miguel! Entra Estrela Quente! E vai Cicla! E vai Cicla! Ele fez basquete! E você, você! E vai Cicla! E vai Cicla! E vai Cicla! E vai Cicla! Ui! Você, Cristo! Aproquecer! Vem! 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 Salte! Desenlouqueceu Desatou no subterre Cada segundo Desenlouqueceu Alô, rapinho Não há mais tempo a perder Não tem limite Diga o que vai fazer Cantava, brigava, sorria No último dia do ar Cantava, gelava, receava Sem restrições É batida Vai batir a luta Atrapaianas Minhas baianas queridas Com boa E vai se joga A felicidade Fazendo a vontade Do seu coração Hoje é o dia Vem se acabar Vem se acabar Vem se acabar Vem se acabar E vai se joga Na felicidade Fazendo a vontade Do seu coração Hoje é o dia Vem se acabar Vem se acabar E vai se acabar E você Vem se O que vai ir O seu coração Não podia acabar E só lhe restar Neste dia Pra mim Vem se 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 O que você queria? 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 É você, o que vai virar